E dessa vez, e depois de alguns testes, eu vou trazer aqui para vocês o único app que ainda consegue gravar chamadas no smartphone. Isso ficou mais difícil depois do Android 10, parece que mudou muita coisa e muitos apps lá da Google Play deixaram de funcionar essa função. Então eu vou trazer o único ainda que funciona, a pedido aí de vocês, deixa o like e entra aqui debaixo, carimba o like nesse vídeo. E também rapidinho antes de mostrar aqui para vocês, eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento a melhor internet aqui da minha região, que é a SESI Comunicação. E com a SESI você pode escolher o melhor plano que se encaixa no seu orçamento e na sua necessidade. Eu vou deixar as redes sociais, venha se juntar, acesse, conhecer, curte também a fanpage, eu vou deixar aqui debaixo porque tecnologia é o que nos move. E vamos aqui então para a tela do meu smartphone e está aqui então o aplicativo, eu vou deixar aqui debaixo também para vocês. E vamos fazer a instalação para configurar passo a passo aqui com vocês. A gente vai estar abrindo e aqui você vai definir, tem quatro permissões, coloca como padrão, depois permissão aqui dois, permite e depois permissão aqui também. Basta achar aqui na lista, vai estar lá no final porque é ordem alfabética. Pronto, já está funcionando aqui. Uma coisa que vai ter que fazer é a gente ativar para esse aplicativo poder gravar as ligações. Então a gente vai aqui no canto, os três pontinhos, configurações, desce aqui, entra aqui na opção chamadas recebidas, vamos ter aqui a opção gravação de chamadas, entra aqui e você vai ativar essa opção. Aqui você deixa o app padrão mesmo, o Truifone. No formato aqui de saída você coloca M4A e aqui então em taxa de amostragem você aumenta para 32 mil. E aqui em cima as gravações, está falando que vai para o armazenamento interno e a pasta data. Depois a gente pode voltar, aqui também em permissões, no modo não perturbe você aperta. Desmarca, marca de novo, sim e basta achar o app aqui, marcar ele, permitir e pronto, pode voltar. E depois disso já vai estar gravando, tanto se você fizer a ligação quanto receber. E basta você discar, telefonar ou achar um contato aqui para você poder gravar. Ou quando você receber ligações, como ele está padrão, que a gente colocou, você vai receber por ele. Vou pedir aqui para minha esposa estar ligando para mostrar que realmente funciona e aonde vai ficar as ligações também. Bom, aqui ela está me ligando, eu vou atender. E aqui então a gente vai apenas entrar em acessibilidade, ok, vai ser só uma vez, você vai ativar em acessibilidade também. Então vou em serviços aqui e vou aqui e ativo em acessibilidade essas duas chaves e pronto, depois não vai pedir mais, a gente pode voltar e já vai estar funcionando. Aqui então é só apertar em gravar, já está gravando a ligação, tenta falar bem perto do telefone, alguma coisa para gravar, para poder ver se funciona a minha voz e a sua. Fala alguma coisa aí, qualquer coisa. E depois que você terminou a gravação, basta entrar na pasta interna. Para isso eu vou usar aqui o Solid Explorer, que é um gerenciador de arquivos, está aqui ó. Se você não tem nenhum, é um que eu indico, está o Solid Explorer, é que na memória interna, a gente tem a pasta Data e tem a pasta Call Records. Aqui então tem a gravação, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Já está gravando a ligação. Está me ouvindo? Estou. Tenta falar bem perto do telefone, alguma coisa para gravar, para poder ver se funciona a minha voz e a sua. Fala alguma coisa aí. Qualquer coisa. O que você vai fazer de janta hoje? Feche. E pode ver que funcionou, pessoal. Então, esse aqui realmente funciona ainda. Não sei quanto tempo vai funcionar. E de todos os aplicativos que eu testei, esse aqui foi o único que funcionou. Está teste, que eu tenho certeza, eu testei no Android da Motorola, com o Android 10, também aqui da Samsung, e funcionou. Eu vou deixar aqui de baixo para vocês. Se gostou, deixe o like, compartilhe aí com seus amigos, e se inscreva no canal, aperta no se inscrever, apertou no sininho, marca todas. E quando eu trazer um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição aí do YouTube. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos, e até a próxima. Um forte abraço a todos, e até a próxima.